Seguindo, e a Quiver é uma empresa de produtos ou serviços? Com tudo que nós falamos, a Quiver, onde a Quiver se coloca nesse segmento? Então, hoje a Quiver é a Quiver Soluções, né, Wagner? Hoje a gente trabalha tanto com... Acho que no mercado a Quiver vende sistemas, né? Vende produto. E não é bem assim. A gente vende produto, a gente vende sistema, mas também a gente vende muitos serviços. E aí a gente conseguiu separar aqui dos diversos serviços que a gente disponibiliza para todos os nossos clientes, a gente conseguiu separar aqui três. Seria ali, a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento, a implantação e o nosso suporte, como é o nosso suporte humanizado hoje. Então, aqui, gente, é uma visão, acho que todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento da vida, com qualquer produto contratado. Aqui é um modelo padrão de mercado, quando a gente fala de implantação. Então, a ideia aqui desse modelo padrão é... Chegou ali o produto para a gente, a gente configura esse sistema para o cliente, libera ali treinamentos já gravados. Então, o cliente vai ter uma sala ali que vai ter vídeos, enfim, um material para que ele possa fazer esse auto-treinamento. e depois tem o suporte ali do que ele já fez, do que ele foi treinado ali por um robô ou por uma gravação. Então, esse é um modelo padrão de mercado. E o modelo da Quiver já muda um pouquinho, né? Se a gente comparar ali o slide, dá para ver que muda alguns... Temos alguns papéis diferentes. Então, aqui na Quiver, só para vocês terem ideia, o período, a fase de implantação, ele é composto por um time multidisciplinar. Então, eu não tenho só pessoas que implantam os sistemas, eu tenho pessoas que dão suporte para o cliente, eu tenho analistas que acompanham, monitoram o sucesso desse cliente durante esse período, para garantir que ele tem acesso àquilo que ele comprou mesmo. Lembra lá no começo do que é intangível? Então, aqui na fase de implantação, a gente tenta mostrar de uma forma que seja tangível para ele ter essa experiência nesse período de implantação. Então, aqui na Quiver, a gente começa ali o pontapé inicial. é no kick-off, onde a gente identifica ali o tamanho da corretora, o modelo de negócio da corretora, se é franquia, se é banco, se é grupo, se é uma corretora padrão. E aí, a partir daí, a gente já começa a desenhar como esse cliente vai trabalhar aqui com a gente. Então, temos a fase ali de migração ou integração de dados, onde é essencial... Oi! Aproveitando o gancho ali, todas as vezes que eu estou vendendo para uma corretora, ela sempre pergunta, poxa, é vantajoso ou não converter um banco de dados, né? O que você acha disso? Vale a pena converter ou não começar uma base do zero? Eu não acho. Eu tenho certeza que vale a pena converter, Wagner. A gente pode separar aqui em dois pilares, né? O processo de migração de base. O primeiro seria a segurança, né? Então, a corretora vai ter todos os dados dela na nuvem, sem o risco de estar num servidor local. Então, imagina, se aconteceu alguma coisa com o computador ali da corretora, perdi todo o histórico dos meus clientes, da minha carteira de clientes. E o segundo pilar é a consolidação mesmo, né? Então, eu vou ter todos os arquivos num só lugar, que é o histórico que a gente preza. Acho que o corretor preza muito pela carteira ali de clientes dele, principalmente na hora da renovação. Então, ele vai ter num lugar só ali clientes, arquivos digitais, apólices, propostas, enfim. Então, esse processo, sem dúvida, vale a pena a corretora fazer. Ok. E aí, pensando ali, finalizei o processo de conversão de dados ali, aí a gente vai começar a parametrizar esse sistema de acordo com o modelo de negócio da corretora. Então, aqui a gente mais escuta o cliente para entender como ele trabalha e colocar isso dentro do nosso sistema. Às vezes, a gente pega também alguns clientes novos no mercado e a gente direciona ali qual seria o melhor caminho para ele conseguir utilizar o nosso sistema da melhor forma possível. E um dos nossos diferenciais seria ali os treinamentos exclusivos, né? Então, a gente consegue, a gente treina esse cliente de uma forma online ou até mesmo presencial no ambiente da corretora, no ambiente de produção mesmo, não são dados testes, enfim, já é o cliente ali com a mão na massa mesmo. E a gente, além de fazer esse treinamento, a gente assiste o cliente a utilizar o sistema. Então, no dia a dia, quando a gente, eu costumo perguntar Ah, você tem dúvida? Ficou com alguma dúvida? Provavelmente, a resposta que eu vou ter é não, né? Mas quando o cara estiver ali na mão na massa mesmo, utilizando o sistema, é ali sim que aparece, que começam a surgir as dúvidas. Então, é ali que a gente consegue linkar a nossa operação assistida para acompanhar o cliente mesmo na utilização. E aí, todo esse processo, a gente tem ali o suporte, que hoje é o time do Rafa ali que apoia a gente, e todo esse suporte, toda essa fase de implantação, esse cliente fica com a gente, independente do tamanho, tá? A Wagner desse cliente, ele fica com a gente, pode ser um corretor que tenha aí três funcionários ou um corretor que tenha 30. Então, no mínimo que ele vai ficar ali nessa esteira, nessa espade, que a gente fala assim aqui na Quiver, o mínimo que esse cara fica com a gente ali é 90 dias. Então, a gente dá todo esse suporte para ele, a gente acompanha ele em todo esse processo. E aí, eu tenho o apoio ali do time do Rafa, que enquanto eu estou treinando um corretor, o Rafa está dando suporte para o mesmo corretor aí em outro período. E aí